E no anúncio dos próximos filmes da UCM, uma ausência foi bem percebida. Cadê o Blade? O que está acontecendo com o Blade? Vai ter Blade. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta no Mais Uma Coisa, no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado nesse canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite, pra você jamais ficar sem conteúdo, sem assunto. Se você quer me mandar link, notícia, manda pelo Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com o 4 numeral no lugar do A. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui nesse canal. Vamos falar do nosso assunto de hoje porque tivemos um anúncio, aquele trailer maravilhoso, com imagens de eternos, nunca antes vistas. E também anúncio de vários títulos de filmes que estão oficializados na Marvel Studios, na UCM, como por exemplo, Pantera Negra 2, que virou Wakanda Forever, Capitã Marvel 2, que virou The Marvels, fizemos vídeos sobre os dois, busca aqui no izinho que você encontra. também Guardiões da Galáxia Vol. 3 e outros que a gente já sabia o nome, como Quantumania, que é Homem-Formiga 3, e Thor 4, que é Amor e Trovão, Love and Thunder. Mas, muita gente fez as contas, papapapá, faltou um, Blade, Blade, Cadê Blade? Por que que não oficializaram Blade? Porque Blade não está naquele trailer, não tem nada de Blade naquele trailer, nem o logotipo, nem o nome, será que vai chamar Blade mesmo? Aí, muita gente levantou o sinal amarelo, dizendo que, pô, tô achando que Blade vai flopar, tô achando que eles vão desistir, tô achando que eles cancelaram o filme Blade. Bom, vamos aos poucos. Primeiro, temos filmes até o verão americano de 2023. 2023. Temos quatro filmes em 2022, dois filmes em 2023. Então, eles só cobriram o período até metade de 2023 dos filmes que tem data. Todos os filmes tem data. Tirando o Quarteto Fantástico, que já tinha sido anunciado no Investor Day, colocaram no final lá, meio que repetiram o mesmo anúncio, aquela vinheta do 4 formando, a gente já tinha visto também no Investor Day, colocaram no final pra dar aquele uau no fim. Pra todo mundo lembrar que o Quarteto Fantástico tá chegando. Sem data ainda. Sem nada. Sem nada. Só o diretor, o John Lottes. Que é o mesmo do Homem-Aranha. Não vamos saber nada de Quarteto Fantástico até o Homem-Aranha parar de... Fechar, se encerrar. Após produção. Então, voltando. Isso significa que o Blade está ameaçado? Não. Mas que o Blade pode estar passando por problemas. Não só Blade, como Deadpool 3. Também pode estar passando por alguns problemas. E o que une Blade e Deadpool 3 no mesmo pacote são filmes com potencial de violência alto. Porque, apesar das expectativas de Blade serem PG-13, porque o Blade vai ser lançado no cinema e ele é um filme que estará dentro da UCM. Então, precisa ser um filme no mesmo estilo do Marvel Studios. PG-13. Mas, será que o Blade funciona com PG-13? Será que é uma maneira de transformar isso em Rated-R? Será que esse filme pode ir direto pra streaming, então? Não Disney Plus. Porque Disney Plus são filmes pra família. Nenhum Deadpool está no Disney Plus. 1 e 2. Poderia estar, mas não está. Será que eles vão pro Hulu ou pro Star? Direto pra streaming? Como filmes Rated-R? Eu acho que essa pode ser a explicação do mistério. Por que não oficializaram uma data para Blade, ou então estão pensando em Blade, para depois de 2023? Segundo semestre ou 2024? Por que eles ainda não entraram num acordo, eles não fazem ideia ainda do que fazer com Blade? Como adaptar esse personagem que lida com coisas sobrenaturais e que é potencialmente violento dentro daquele universo Marvel Studios? A Marvel Studios começou a tocar no sobrenatural ali com o Wandavision. Aqui nós temos a apresentação das bruxas e tal. A gente tinha uma coisa com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho acho que está mais na área metafísica do que na área de bruxaria por si só. Eu acho que o Wandavision é mais sobrenatural do que o Doutor Estranho, de certa maneira. Logo, eles estão ainda confusos com como adaptar o Blade. E isso é péssimo por uma racha da Ali, que está oficializado no papel, mas não tem diretor e não tem roteirista ainda. Ontem o Hollywood Reporter, que fez aquela polêmica matéria sobre o Superman da Warner, que estão querendo criar um Superman negro na Warner, estão procurando diretor e ator principal. E que isso pode estar entrando em conflito com o Blade, que também está procurando um diretor nesse momento. Já é uma pista. Que o Blade está procurando diretor nesse momento. O Blade foi feito, é um daqueles casos, onde a coisa é feita ao oposto, ao contrário do que é a regra. Geralmente a regra, você oficializa um diretor, o diretor ajuda a escolher um roteirista, e aí o diretor faz os testes para elenco. O Mahachar Ali foi oficializado como Blade antes de ter um diretor, junto com o anúncio do filme. E aí ele corre o risco de virar o novo Shannon Teton, que ficou anos oficializado como Gambit, no filme do Gambit. Ele chegou a se prontificar, a se autocontratar como diretor e produtor do filme, para que ele fosse feito e não conseguiu, não deu tempo. A Fox foi vendida para a Disney, a Disney vetou o filme. Daí ele corre esse risco de ser oficializado para um filme que nunca vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Mas a verdade é que está sendo adiado também Blade, e na minha opinião é porque eles não sabem o que fazer com o personagem ainda. Mesma coisa com o Deadpool 3. Eles não sabem como é que vai encaixar o Deadpool 3 no universo Marvel. Inclusive há informações de que nesse momento, há cerca de 20 filmes na Marvel em produção ao mesmo tempo. 20 projetos de cinema em produção ao mesmo tempo, e alguns nem são conhecidos do público. E aí tem X-Men, tem outras propriedades Marvel, tem propriedades recém-adquiridas via Fox, tem muita coisa ainda que está lá na engrenagem, que está sendo ainda reuniões e projetos, sinopses e rascunhos, coisa que ainda vem por aí. Então, nem tudo que foi oficializado naquele trailer é tudo que a Marvel tem na manga para soltar agora. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou ficando por aqui, mas vão aparecer depois da vinheta vídeos para você continuar conectado aqui, continuar ligado no nosso conteúdo. Escolhe um e fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho